Oi, amigos! Bem-vindos ao canal de princesas e super-heróis. Hoje, vamos abrir esta malinha da Doutora Brinquedos. Sim, a nossa doutora favorita do Disney Junior. Aqui, podemos vê-la junto aos seus amigos, Gelinho, Felpudo, Lambie e Hallie. Vamos ver o que tem dentro desta mala de médico? Olhem que lindo! Querem brincar de ser como a Doutora Brinquedos? Eu sim! Uau! Temos todos os instrumentos para diagnosticar e curar os nossos pacientes. Quem precisa de uma revisão? Vou tirar as ferramentas para ver uma por uma. Comecemos pela parte de cima. Aqui, temos um otoscópio, que nos permite revisar os ouvidos dos nossos pacientes com este botãozinho. Não é demais? Que legal essa injeção! Acho que essa não deve doer. E com isso, podemos examinar os olhos. Se ilumina quando apertamos. Também tem um termômetro digital. Olhem só! Tem a imagem da Doutora. Precisamos de um estetoscópio para escutar o coração. Essa parte vai no peito dos nossos pacientes e esta nos nossos ouvidos. Bom, e com isto, já está aberta a clínica! É hora de fazer check-ups! Aqui está nosso primeiro paciente, o Sr. Pateta. Oi, Doutora! Me sinto muito mal, muito cansado. Ah, não se preocupe, Pateta, porque já é hora do check-up! Hora do check-up! Primeiro, vamos ver como está o seu coração. Tum, 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 tum. Hum, soa algo forte, mas normal dentro de tudo. Agora, respire bem fundo. Está bem. Hum, está bem. Hum, está bem. Medirei a temperatura para descartar uma infecção. Abra a boca bem grande! Ah! E agora, debaixo das axilas. Muito bem! Parece que está tudo em ordem. Por acaso, você está com a visão turva? Não, só quando estou cansado. Deixe-me ver. Vou revisar. Seu olho esquerdo parece bem. E o direito... Bem também. Você não precisa se preocupar. Seus sintomas podem se curar com este remédio delicioso. Abra a boca bem grande. Ah! Muito bem! Obrigada, doutora. Já me sinto muito melhor. Você é a melhor médica do mundo. De nada, pateta. Até a próxima. Oi, doutora. Oi, Sr. Pooh. Só vim para tomar minha vacina anual. Muito bem. Primeiro farei um rápido exame. E agora sim! Sua vacina, uma no ombro e outra nas costas do ursinho. Muito bem. Obrigada. Tchau. Clim, 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 clim. Olá, doutora Max Taffins. Olá, Sr. Hipopótamo. Como anda sua barriguinha? Mais ou menos. Continua roncando muito. Vou medi-la para ver se cresceu. 20, 25, 30 centímetros. Está 5 centímetros maior que ontem. Por um acaso você seguiu a dieta recomendada? Não. Tenho cada dia mais fome. Tive a festa de aniversário da minha irmãzinha e comi muito bolo e brigadeiro. Oh, não. Também irei revisar seus ouvidos em todo caso. Estão bem. Vou ver então o grande livro do Dodói. Sintomas. Barriga cada dia maior. Muita fome. Já tenho o diagnóstico. Fomitites. Se cura com uma simples injeção no bumbum. Muito bem. Obrigada, doutora. Nem doeu. Tchim, 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 tchim. Próximo paciente. Oh, Minion. Não entendo o que ele tem. Farei um check-up completo e profundo. Não se preocupe. Oh, não. Ele tem os ouvidos totalmente tapados. Tapados. Tchim, tchim. Momente. E também está eliminado. está queimando de febre! Ai, coitadinho! Toma este xarope e também este comprimido. Isso parece um caso de Minion Cities. Terei que aplicar um cura dodói na barriga. Com isso ele está novinho! De nada Minion, volte sempre! Uau, que dia cansativo! Mas que bom que pude curar tantos brinquedos! Agora é hora de guardar todos os objetos dentro da mala. Com tudo arrumado, podemos levar esta malinha para todos os lados. Para a praça, para a escola, a casa dos avós, aonde quiserem brincar! Aguardar, aguardar, cada coisa em seu lugar, sem jogar, sem quebrar, pois depois vamos brincar. Aguardar, aguardar, cada coisa em seu lugar, sem jogar, sem quebrar, pois depois vamos brincar. Obrigada por assistir, amigos! Um beijo enorme para todos que estão aí atrás! Lembrem-se, não esperem mais e inscrevam-se no canal para ver mais vídeos de princesas e super-heróis todos os dias! Tchau! Nos vemos no próximo vídeo!